Olá pessoal, aqui é o Goh e hoje mais um vlog pra vocês aqui no canal E hoje vocês podem ver, né, eu me arrumei aqui, estou assim, um conceito Não sei que conceito é esse, na verdade, I'm not sure Não estou com muita certeza sobre essa choker aqui, eu acho que depois eu vou tirar ela Mas enfim, eu estou assim porque agora são, assim, 11 horas e 40, não São 11 da noite, eu vou chegar, não, são 11h24, está escrito ali São 11h24 da noite, eu estou indo lá pra Itaewon Porque hoje vai ter uma festinha lá Num clube chamado Soul, que o nome da festa é P.O.S.E E, tipo assim, aparentemente é uma festa, assim, voltada mais pro público Não diria LGBT, mas é uma festa que tá, tipo assim, na descrição tava escrito Ai, você pode ser quem você quiser E não importa seu gênero, não importa quem, nada Venha ser você mesmo na nossa festa E no Line Up, né, nós temos uma cantora que é muito, muito, muito mesmo Uma artista maravilhosa, que é a Bibi, a Bibi, né, na verdade, Bibi Ai, meu Deus, você me ligando? Ok, gente, já cheguei aqui no meu bairro favorito de Seul em toda Itaewon, estou aqui E como eu tava falando pra vocês, eu vou nessa balada, nessa festa Que vai ter a Bibi, a Bibi, que ela canta várias músicas que eu amo Eu sou apaixonada por ela e, tipo... Eu não vou conseguir falar pra vocês agora Vim aqui no cantinho, vou falar bem alto, porque tem uma música muito alta tocando também Mas enfim, eu gosto muito da Bibi, sempre quis ver ela ao vivo E essa oportunidade apareceu numa balada mais, tipo assim, LGBT friendly Então eu falei, tipo, cara, a oportunidade caiu do céu Então eu sou muito animado Eu chamei a Timmy pra vir comigo Ela está chegando, ela disse E também tem um amigo meu brasileiro, o Gui, que ele tá aqui também Ele já tá aí, eu acho Então espero que essa noite seja top, divertida E se também não render um vlog divertido, pelo menos vai ter uma fancam da Bibi Então é isso aí, stay tuned Eu tô aqui na conveniência agora Então eu vou beber alguma coisa e quando espero pela Timmy, porque, né Também sou humano, também mereço, não é mesmo? Então vamos lá Gente, meu look Incrível Mas enfim, muitas bebidas Eu queria pegar uma Whole Garden de garrafa, só que não tem Só tem essas duas opções Essa coisa chinesa aqui, essa Tintal E a coreana Cass Então, flopei Gente, essa conveniência tem muitos espelhos Não tem como eu evitar Porque espelhos, vlog, enfim Eu vou pegar essa Whole Garden aqui Que é isso Gente, o negócio é que Eu não como nada desde o almoço E aí eu tô tomando essa cerveja É uma cerveja, gente Tem o que nisso aqui? 5% de álcool Tipo, ridículo Mas eu já tô aqui sentindo bater, entendeu? Porque eu não comi nada desde o almoço Então assim, dica de saúde pra vocês Não bebam sem comer nada Gente, isso dá em PT Dá em coisas ruins, tá? Por experiência própria Então sempre como antes de ir pro rolê Tá bom? Não façam que nem eu E vêm pro rolê sem comer nada Se for que eu vou comer alguma coisa aqui na conveniência Comprar assim um... Um... Sei lá, um onigiri Um, sabe? Um batum Uma carne Uma salsicha Alguma coisa Porque, né? Se eu ficar sem comer a noite toda A gente sabe que acaba em... Loh! Loh! E na... Loh! O auge Eu aqui bebendo sozinho na rua Uma Whole Garden maravilhosa Whole Garden é melhor cerveja, tá, gente? E estou aqui esperando as amizades Porque é difícil, sabe? Chegar primeiro de todo mundo Isso que eu sou sempre atrasado Mas tudo bem Um brinde Eu não estou sozinha Eu estou com o meu amigo aqui, ó Ele, ele Meu melhor amigo, ele Mas ele está ali Estou indo no celular, gente Tudo bem Eu bebo sozinha Olha, gente Não queria falar nada, não Mas esse batom da Fony Ele é muito cremoso Parece que eu estou de um jabá, né? Ele é muito cremoso Tipo, sério Tipo assim, eu fico É muito gostoso E tipo, já faz um monte de pão Que eu passei ele Mas ele ainda está com aquela Aquela textura de, sabe? É muito bom Recomendo Fony FX Fony um beijo Um beijo para minha amiga Fony Que eu não ponho Mas um beijo para ela Mas no fim Gente Minha amiga veio A time veio Só que Ela esqueceu a Identidade dela Ela esqueceu Então a gente não vai poder entrar na balada sem isso A gente está voltando para a casa dela Para pegar a identidade dela Que fica, tipo, há 20 minutos daqui De táxi Então nós vamos Ela vai também trocar de roupa Porque ela quer trocar de roupa Vamos voltar Então a gente vai voltar daqui uma hora Só que agora São meia nois Ô, ô, caralho Que merda Peraí Agora são meia noite e dez E a Bibi vai tocar À duas horas da manhã Então eu não sei se nós vamos sair tempo suficiente Para... Eu espero que a gente chegue No horário de assistir ela a tempo, né? Então é isso que eu estou preocupada Mas tá tudo certo A vida é bela E eu não tô tão bêbada assim, sabe? Eu só tô, parece Eu nem tô vermelha, ó De verdade Nem tô vermelha Eu só tô, tipo, animado Porque... Que saudade Gente, tá ficando na versão muito boa dessa música Nana Nananana 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 Lalalalalalalalalala Ah, ah, Cruella Um, Cruella É Cruella, não é? Não, não é Cruella Não, não é Cruella Não é Cruella Eu vou... Oh, meu Deus Talvez eu posso pegar uma jacket Eu vou pegar uma fura Porque eu estou realmente fria Ok, pega minha jacket Quer minha jacket Não, 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 não Eu vou pegar uma quando eu get home Like, is it fur weather? É fria É fria Não, é tranquilo Não, é tranquilo Como, agora eu posso pegar Porque eu sei que eu estou indo para casa Mas, tipo, é fria Mas, tipo, é fria Mas, como, as pessoas falam E o US é extra B**** Wearing a fria Fira em outubro Eu quero dizer, eu não vi uma pessoa Wearing a fria So... Não é fria É fria Mas, qual é? Eu não me importo Sim Eu amo Eu amo essa energia Eu acho que tudo vai mudar Eu tenho que saber Oh, which song is this, guys? Tell me Tell me La 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 Gente, descobrimos Naughty Boy É aquela música Hush Don't speak I'm calling you Ah, 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 ah Como fala? I'm covering my ears like a kid Cause as they say is nothing Cause as they say is nothing I go la la, la la, la la Ai, gente, sim Saudades High Heel O High Heel antigo Fez um cover dessa música Que é a minha apresentação favorita No KO Fest Saudades High Heel antigo Saudades Boons, thanks Ai, eu estou toda borrado Mas, tudo bem I'm going You're, like, it's all blurred So it doesn't matter Ali, ó Não sei se vai dar pra ver Que tá tudo borrado Que a minha câmera tá uma beleza Mas, eles estão fechando tudo Aqui em Itaewon Porque vai ter um festival Alguma coisa assim Uma feira de cultura Sei lá Então, tipo O trânsito tá todo parado Então, a gente tá tentando Pegar um táxi Mas a gente não consegue Porque Sabe Olha a zona que tá Tem polícia Não vai dar pra ver, né Não vai dar pra ver nada Mas, enfim Olha lá Nossa Um buquê Ai, nossa Que conceito algo A gente tá no táxi Estamos quase chegando Na casa da Timmy Vamos pegar A identidade dela E Tentar voltar Para Itaewon Não é mesmo Ai, eu nem falei pra vocês Mas aqui a minha maquiagem Vocês viram que eu fiz Esses dois pontinhos É porque A Bibi Ela faz Esses dois pontinhos Na maquiagem dela também Então eu quis fazer Uma homenagem Quis fazer assim Ai, tipo Olha como eu sou seu fã Olha como eu gosto de você E ai eu fiz esses dois pontinhos Em homenagem a ela Fofo Gu, você é muito fofo Gu Uau, gente Olha que vista linda Que bonita Coreia do Sul Uau Sim, a gente tamo aqui Na universidade de Timmy Está ali E nós estamos tendo que dar a volta No prédio Porque nós estamos com garrafas De bebidas ilícitas No caso álcool E é isso aí Um casal aqui Vai ser a capa do meu vídeo Essa Love that I need to pee though Where is the bathroom Woman Woman Gostosa Impressionante Como o tempo Só te valoriza De informação aqui pra vocês A Chuma University Que é onde a Timmy estuda Aliás Ai, muito segredos Enfim É onde a Midori Também fez o intercâmbio dela É conhecida muito Por causa do cinema O cinema deles é muito forte Mas também é muito rígido E muitos brutos Então muitas pessoas, sabe Eu devia ter me aplicado pra cá Mas eu não sabia Que era tão forte o cinema Que depois que eu vim pra Coreia Que eu descobri Que o cinema da Chuma É muito forte, né O curso de cinema deles Mas sim, também As pessoas que eu conheço Que fazem cinema aqui Super reclamam Que os professores são malucos As tarefas são loucas E tipo, eles, sabe Pegam muito pesado mesmo Então talvez, sabe Alguns males Vem para o bem, sabe Eu não fui na melhor faculdade Mais conhecida E cobiçada Sobre cinema Mas pelo menos Eu tô tranquilo na Ranyan E, sabe Não tô sofrendo aqui Nas alunos professores da Chuma Mas sim A Chuma é maravilhosa Esse campus é incrível Eu amo o campus daqui Eu amo esse campus Tipo, real, oficial Muito, 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 muito Tá vendo, gente? Eu consigo andar em linha reta Ops Acho que não Meu amigo perguntando Onde que eu tô Amigo Ai, misericórdia Também que eu tô esperando Apagaram uma luz aqui Mas passou duas pessoas Que tipo, frango Ou pizza Não sei, era uma caixa Com alguma coisa Com um cheiro muito bom Eu tô tipo Ai, que fome Ai, meu Deus Apagaram outra luz Garota, Timmy Cadê você? Garota Cadê você? Vou me tratar aqui dentro Gente, o auge O cara me expulsou Do dormitório Ele falou tipo assim Se você não estuda aqui Você não pode ficar aqui dentro E eu falei Mas eu estou esperando Uma amiga minha De estar no dormitório Aí ele Sai Sai E aí, agora eu estou aqui Na porta Esperando a minha amiga E é isso Tá frio pra cacete Tá frio pra um cacete Sabe? Outono O que é outono? Coreia? Coreia não sabe o que é outono Aqui é só inverno E eu vou morrer congelado Por causa desse senhor Que é homofóbico Aqui é Brincadeira Mas sim Sim, sim, sim Stop it Nós temos roupas Nós temos roupas Nós temos roupas Eu fiz Best friends Love that Estamos no taxi de novo E ainda pra Itaúm agora Espero que eu consiga chegar a tempo Gente, chegamos em Itaúm Agora faltam 20 minutos Pra começar o show da Bibi E a gente vai correr Pra eu conseguir chegar a tempo Nossa, eu acho que essa câmera Nunca mais vai focar Porque tá muito ruim Mas enfim, sinto muito por isso Essa é a razão Por que nós temos Como você sabe Tudo está bloqueado Por causa desse festival O que é isso? Vamos lá, cara Se eu tiver que passar por causa disso Então alguém vai me ensinar Com comida ou algo Sim, eu quero comida Sim Ok, você pode ouvir O Megan Thee Stallion Desculpe? Megan Thee Stallion Eu sou Stop screaming So loud Megan Thee Stallion Do seu trabalho No clube No clube, sim Ela fez o seu termo de pedaço Como uma final Foi importante E ela fez isso no clube E se ela puder Eu posso fazer Sim, eu amo Então, por favor, me lembre de abrir o Google Docs E fazer o primeiro time Eu amo Megan Thee Stallion Estamos na fila finalmente Para a Soul E é isso O Marshall está ali Não sei se vocês conhecem ele Mas ele está ali A Timmy quer como tomar a taquila A Timmy quer como tomar a taquila Não sei se não I hurricane Quer por favor Um preview Tambor Tipo Quero Com Calum Com Oh meu Deus! Eles realmente fazem isso? Eles são! Gente, está tocando para bailar ela é boa! Então... Naked BB! Boa! 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Quando eu fiz o BINU BINU LATS BINU, nós fizemos com a BINU BINU LATS BINU. BINU 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 LATS BINU, BINU BINU LATS BINU, BINU BINU LATS BINU. In the shower, in the tub, full party that I threw. Just be my boss up, so naked, be the naked egg. See some kind of dough. No, I have a song. Baby, make it take a look. Get a look, I keep myself clear. How do I get rid of the water? The water and the water and the water. Can't see it, can't see it. Let's go, let's go, let's go. Thank you, B.B.E. Thank you, B.B.E. Baby, go and get your life on the coast. Cause you know you're living righteous. Take a beat and be alive. Work it for me, baby. Baby, work it for me. Hey. Work it for me, baby. Work it for me. Yeah, girl, you're working for me. Yeah, yeah, yeah. Work it for me. Shoulders It's not good. jumping in, Ok, bathroom. Gente, a luz do banheiro é azul, olha só, é conceitual. Estamos prontos para o Chimmy, Chimmy, onde você está? Onde você está? Onde você está? Onde você está? Gente, eu tenho um graça horrível essa. Gente, eu tenho um graça horrível. Gente, eu tenho um graça horrível. Gente, eu tenho um graça horrível. Eu tenho um graça horrível. Don't have to flip it I see I don't care But I know she ain't no one to share Gente, são quase da manhã E a gente vai comer uns kebab Porque eu decidi Eu falei, eu quero comer kebab E eu vou comer kebab E é isso que eu tô indo fazer Minhas amigas E a gente é isso E sim, olha a bagunça que tá esse bairro Por causa desse festival que vai ter Tipo Uau Tem ninguém aqui, gente E aí E aí E aí E aí Não se calma agora Não se calma agora Não se calma agora O que ela tá fazendo O que ela tá fazendo O que ela tá fazendo Eu tenho fome E aí 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 Então E aí É Beleza E aí E aí E aí split Onde Eu estou tipo, mano, mas então eu ainda estou ligado. Mas eu ainda estou ligado. Ok, eu vou pegar isso. Eu posso ver isso. Eu posso ver isso. O que você quer? 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 Oh, é! Chocolate! Chocolate! Oh! 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 Obrigada! Tchau! Estou indo para casa agora. As meninas pegaram o táxi porque elas moram mais perto e eu vou pegar o metrô. Porque eu moro, tipo, de metrô é, tipo, 15 minutos e de táxi seria, tipo, 25 por causa do que a gente tem que andar. Então eu estou indo de metrô. Casar não é uma budget. Always. Sempre pobre. Mas sim, gente. Eu não sei se vai ter uma conclusão para esse vlog depois. Então eu vou dar tchau agora. Mas sim, obrigado por assistir. Se inscreva no canal, deixe seu like, me siga lá no Instagram, Twitter e tudo mais. Beijo, se cuidem e até mais. Tchau!